O forró de qualidade nasce do desejo do Dássio ter essa banda, Procura Você, que já é indicado pelo Jordi, que é o cara que faz o som do paredão. Então, estava unindo aqui o cara que vendia e fazia eventos na região, o cantor jovem que era forrozeiro, e o cara que mixava tudo nos paredões e todo mundo queria ouvir o som do Jordi. Não tinha como não ser qualidade, né? Verdade. Então, assim, aí a gente... E o nome é seu? Não, você indicou o nome. Indiquei o nome, né? Mas, por direito, era seu o nome, então. Não, assim, na verdade, é dele, entendeu? Não, eu digo assim, se fosse fazer justiça por isso... Não, porque, na verdade, muitos não sabem, mas... Vou falar do assunto. Então, a qualidade era... Na verdade, era para ser uma sociedade, mas acabou que não deu certo, porque eu não entrei com dinheiro, só entrei com trabalho. Então, o Dasso que investiu tudo, pelo que ele investiu, ele ficou sendo o dono total, porque... É um acordo, né? É um acordo. E você reconhece isso também, né? Isso, isso, isso. Ele foi para cima de tudo, né? Na verdade, o Dasso, do começo da qualidade, era motorista, era bigu, eu era cantor, era bigu, entendeu? Então, todos faziam trabalho de dois, tanto o Jordi, como o Dasso, como eu. Então, a gente foi para cima, dando gás. E muita gente não acreditava. Mas, Anderson, enquanto se vive no embrião da coisa, que todo mundo está dedicado, todo mundo está se esforçando, é o começo, né? Que até vocês enfrentam injustiças, né? Isso. Que pode desmotivar ou não, mas muita gente não acredita. Quando isso acontece, é uma equipe lutando pelo projeto, né? É, justamente. Agora, quando estoura, cara, o que eu não consigo entender, me perdoe, antes de você responder, o que eu não entendo é que, quando estoura, todo mundo enlouquece nessa porra, cara. Que diabos é isso? É complicado. Todo mundo fica no peitão de pombo, e lê, 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 lê. É complicado, é complicado. Então, assim, até costumo dizer que hoje o Anderson Porto é o Anderson Porto. E o qualidade é o qualidade. O sol nasceu para todos. Por mais que entrou outro cantor ou não... É o Jojo. Isso. Jojo ou Jojo? É. Então, assim, muita gente vai dizer que é diferente. É por conta que eu já fiz a identidade. Mas a galera diz que o Jojo imita você. Acho que não. Todo mundo... Assim, eu acredito que ele não possa imitar, mas ele se inspira aí no meu trabalho. Talvez não admita, né? Mas se inspira no seu trabalho. Entendeu? Ele tem como referência. Até porque fazer o trabalho do qualidade fugindo do que você fez fica complicado. É um desafio para esse trabalho. Agora eu torno a dizer aqui. Acho que só não precisa de piada. Ele joga muita piada? No CD, no CD aí... Acho que papel e caneta na mão. Atenção, crianças. Papel e caneta na mão que vai começar a verdadeira aula de qualidade. Complicado. Não estou... Sim, eu entendo. Incomodado com isso. Sim, sim. Porque meu... E nem dando satisfação também. Com certeza. Talvez seja mais uma lição de maturidade que você quer dizer. A minha vida é daqui para frente. Então, que Deus abençoe a cabeça dele para mudar esse pensamento. Eu sou muito grato pelo que o Dárcio fez ter me dado a oportunidade, o Dárcio e o Jordi. só que assim, infelizmente, quando você... É... Você faz, né? Você tem que... É igual um relacionamento. Quando não está se dando certo, felizmente, é cada um para o seu lado. E é a vida que segue. Eu saí da qualidade de boa. Saí da qualidade de boa. As portas ficam abertas. Pensei com o Dárcio. De boa. De boa. Antônio tem... Antônio tem... Semana passada. Sexta foi sábado. Eu estava falando com ele. E aí, Dárcio? Eu vou entregar as suas coisas e tal. De boa. Porque eu não quero deixar... Meu nome é... O Anderson passou por aqui, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E aconteceu isso. Jamais. Mas, Anderson, será que... Eu tenho uma... Eu estou mapeando diferente aqui. Eu queria pontuar diferente essa história sua na qualidade. De uns tempos para cá, o qualidade não estava mais bem. Certeza. Essa é uma realidade. O forró de qualidade não era mais o forró de qualidade. Desde a época que meu irmão sai. É, certo. Então, seu irmão sai, mas você continuou segurando a... A peteca. A peteca, a barra lá. Ainda foi, 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 foi. Às vezes, alguém, quando está em desavença, ou alguém, quando não está mais no projeto, quer apontar ou responsabilizar o período de sucesso, atribui a mim. Eu fui eu, ó, eu. Eu saí e não tem mais. Que são meras coincidências. São acasos da vida. Verdade. Aí, o que eu queria pontuar com você? Será que, pelo que eu estou vendo agora, você, quantos dias você saiu de qualidade? Um mês? Vai fazer um mês ainda, né? Um mês. Será que o seu ciclo, um mês depois, olha só a comparação. Você estava no forró de qualidade, não tinha dado um upgrade, né? Não tinha destacado, assim, chegou com tudo, com push, com pegada. Aí você sai do qualidade, em menos de um mês prepara um CD, solta nas redes sociais, solta onde tem que soltar, distribui, a coisa explode. É Deus. Sim, eu sei que é Deus, mas será que não era o seu ciclo que se encerrou no qualidade para que você viva o seu tempo e o qualidade agora viva também o tempo dele? Sim. Sem o Anderson, pô? Sim, sim. Também, também, da mesma forma que você pensa assim, eu também penso. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Os ciclos se encerram. E quando os ciclos se encerram, o interessante é porque, assim, favorece alguém a continuar, né? Você, fechando uma agenda... Ei, mais uma foto aí desde o tempo dos descendentes forró, tem aí, ó. Dos descendentes aí, é? É. A P aí, era a coroa da... Aí você usava aparelho, agora está com o dentão brancão, diferente, está rico, está rico, Marcelo. Você foi buscar no fundo do baú. Ah, Marcelo, é dinheiro aí, Marcelo. Todo dinheiro vem, ó. Aí, menino, o dentão brancão aí. Só os dentes desse homem foram o quê? Uns 20 mil contos, não foi, não? Por lá, vivenciam coisas boas. E, assim, é pra mim... Foram o quê? Cinco anos? Cinco. Cinco anos. Cinco anos. Ah, teve muita luta no começo, cara. Então, assim, eu desejo sucesso. Eu quero que a banda dê certo. Eu quero que o Darcy, que o Jardim, todos fiquem bem, tanto eles como eu. Entendeu? Eu não desejo mal. Tanto a pessoa... Hoje o Darcy, ele mudou tanto, a pessoa do Darcy. O Darcy dele mudou tanto. Ele... Que hoje o Darcy, ele... tá melhor, tá um cara... Gente boa demais, Darcy dele. Entendeu? Eu fiz negócio com o Darcy, você sabe, que vocês tocavam comigo na rádio. Isso. Darcy, muito sério. eu fiz negócio com o Darcy, Obrigado.